Olá pessoal, tudo bem com vocês? Com nós está tudo bem, graças a Deus. Hoje não viemos trazer as escovas, já para os filtros. E os filtros ficaram assim pessoal, vou mostrar para vocês. Como ficou o filtro. Aqui vocês lembram que tem uma parede aqui, que foi derrubada agora, ficou mais amplo. E o filtro ficou muito bom. Já está com água aqui para... Está curando, né? E ficou muito bom. A caída aqui ficou perfeita, viu? Ali nós estamos já fazendo a casa de força e a caixa d'água. Ali os quadros de ligações, fica tudo ali embaixo e em cima a caixa d'água. Então, está no ponto já de botar peixe, viu? Muito bom mesmo. E aqui não vai ser rebocado, pessoal. Vocês estão vendo que está até um pouco d'água vazando, mas isso com o tempo vai vedar também. Porque ele vai fazer o filtro pareado aqui também, para quando ele vai fazer os outros tanques desse outro lado, né? Aí já fica... Ficou no jeito as amarraçãozinhas. Então é isso. Mas agora ele já vai povoar esses três tanques e já vai colocar as escovas e deixar tudo funcionando, normal. E aí depois que estiver com o peixe dentro, eu vou mostrar para vocês como vai ficar a caída desse filtro. E a velocidade dessa água que vai ter, fazendo um bom trabalho. Eu vou com a Amanda até aqui para mostrar para vocês também. Aqui ficou o Samp, né? Amanda, dá para dar uma pegadinha daqui para lá, né? Para o pessoal ver. Né, pessoal? E aqui ficou o Samp, né? Onde vai trabalhar as bombas. Aqui, pessoal, é o descarte. Vai trabalhar também uma bomba para quando descartar para algumas plantações que ele vai fazer. E aqui já está ficando pronta a caixa d'água. E embaixo aqui vai ficar o geradorzinho, vai ficar os quadros de comando. Vai ficar tudo aqui. E para quem não conhece, porque tem uma parede aqui no meio, pode ser que vocês não se localizam onde é que estamos. Nós estamos aqui no projeto aqui de Pinhum, município de Misa Floresta, né? Misa Floresta, aqui no Rio Grande do Norte, Natal. Está aí, pessoal, coisa bacana, né? Agora vamos descarregar o carro e ele já vai continuar a botar as escovas para andar. aí vamos botar para baixo. Pode abrir. Bota para trás. E aí nós vamos dar um jeito de bola ele para cá. Você quer que eu bote ele para cá? Ficar melhor ou não? Não, daqui bola para dentro, né? Tá bom. Então vamos lá, vamos ver como é que eles vão tirar aqui, pessoal. Acompanha aqui. Opa! Vamos lá. Eita! Agora vocês bolam aqui para dentro, né? É macio, pessoal. A carga é mais macia que eu já vi. Bota aqui para dentro. Tem quantas escovas, Amanda, aqui? 1.440. 1.440. 1.440, que é exatamente para três tanques, pessoal. E aí quando ele completar esses outros, aí vem o resto das escovas. Então eu acho que aí ficou bom. Pois é, pessoal. Eu queria só mostrar isso aqui para vocês. Pedir a vocês que não for inscrito no canal, se puder se inscreva. E também, quem desejar fazer um projeto desse, né, Amanda, também? Isso. Pode entrar em contato, né, senhor? E fala com quem? Amanda, Jujô, senhor Rodrigo para tirar as dúvidas. Eu só para tirar as dúvidas. Preste para isso, né, Amanda? Para tirar as dúvidas. Pois é, pessoal. Mas se vocês podem fazer um projeto desse aqui, esse aqui vai ficar um projeto aqui de dez tanques. E vai ter um berçado de um lado, um berçado do outro ainda. Mas se vocês desejam fazer um projeto desse aqui, vocês podem entrar em contato. E a gente dá toda a informação como funciona, né, Amanda? Isso mesmo. E você pode ser um novo criador de peixe no lugar que você não tem água. No lugar que você só tem pouca água, um poço que já resolve tudo, né? Então, vocês estão convidados a participar disso aí. E o outro, nós pedimos carinhosamente a quem não for inscrito no canal, se puder, se inscreva no canal e pertença à família, Amanda. Rodrigo Ferragem. E pertença à família Rodrigo Ferragem. Isso. E para... Nós chegamos a 42 mil amigos, né, Amanda? Isso mesmo. É. 42 mil amigos. E se você quiser fazer parte da família Rodrigo Ferragem, é de graça para se inscrever. E estamos aqui para receber todos vocês de braços abertos a todas as dúvidas. E... O contato, né, senhor Rodrigo? É. 084-987-21-7919. E fala com Amanda ou Jojo? E... 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 Até eu estou com o telefone na hora também e eu também atendo, pessoal. Tá bom? É, rapaz. Só... O que foi, Júlio? O que foi, Júlio? E aí, Amanda, ficou bem feitinho, não foi? Ficou. O pessoal já colocou água aqui, ó. Júlio, o interessante desse projeto aqui é porque a água daqui não ficou escura. Ficou, não. Desde a primeira... Da primeira vez, né? Depois que encheu. É, ficou, não. Não ficou, não. Ficou, não. Bem clarinha, né? Ficou, sempre ficou claro. Dá debaixo. Não tem nada que tinha aquele loucozinho. É. E aí, Amanda, dá até para a pessoa tomar um banho aqui, não dá, não? Nessa figura que está fazendo. É. Olha aqui, ó. Ai, que linda. Não tem nada que linda. Duas... Duas... Ficou show, viu, pessoal? Muito bom, de verdade. O filtro, não foi, Amanda? Olha só. Excelente. Ficou um espetáculo, foi. Olha só, gente. Tudo bem feito, não foi, Amanda? Bem feito. Aqui, pessoal, quem fez esse filtro aqui foi o Rodolfo. Não foi, Amanda? Foi o Rodolfo. Foi o Rodolfo que fez. Perfeito. Foi bem feito o filtro. Bem amarrado. Bem amarrado. E colocou já água, né, Amanda? Ficou com água, tá? Perfeito. Ficou muito bom, de verdade. De verdade mesmo. Esse daqui vai ficar um dos projetos mais bonitos daqui, viu, também, né? Porque está bem feito mesmo. A aguinha chega a estar cristalina, né, Amanda? É. Pois é isso, pessoal. Esse aqui... Aumentou, parece que cresceu, não foi? Foi, foi. E outra coisa, pessoal, quando estiver todo pronto, a gente vai mostrar a vocês como é que vai ficar. Quando ele já vai pegar os alevinos, né, Amanda? A próxima semana, né? A próxima semana vai pegar o alevino. Já vai pegar o alevino, já vai colocar aqui. A gente trouxe as escovas já para ele colocar aqui no filtro, né? E a gente mostra para vocês como vai ficar, né? Que com certeza já está bonito e vai ficar muito mais, né, Amanda? Sim, sim. Mexe tudo aqui, as escovas aqui, vai ficar perfeito. Perfeito, ué. Pois é, pessoal. E agora nós vamos para o sítio, agora. Vamos fazer uma limpeza também lá numa fossa daquela que entupiu. E as bombas estão sofrendo. Então vocês vão acompanhar lá também o próximo vídeo. E é isso aí, pessoal. Então fica todos com Deus. Que Deus abençoe a vocês todos. E no lado de todos vocês, uma chuva de bênção mandada por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é, pessoal, o nosso Pai poderoso. Até, pessoal. Fica todos com Deus.